Música Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao nosso canal Dica do Veterinário e por favor você que chegou agora já dá um joinha e ajuda o nosso canal a crescer Pessoal, esses dias eu comecei a dar uma olhada nas nossas estatísticas do YouTube e eu reparei que 85% das pessoas que assistem os nossos vídeos não se inscrevem Então por favor, já ajuda o nosso canal a crescer e já clica aqui embaixo no botãozinho embaixo vermelho e se inscreve e ativa as notificações para você poder receber os próximos vídeos que a gente vem postando Hoje eu vou comentar a respeito de vômito para cães Só que não o vômito normal que as pessoas são acostumadas a ver no dia em dia Vou comentar mais pensando nos vômitos para essas pessoas que gostam de viajar com seus cães Se você tem o costume de viajar com seu cão e seu cão assim que ele entra no carro e ele começa a vomitar Eu vou passar uma super dica para vocês até o final desse vídeo Então fica com a gente, dá um joinha e compartilhe com seus amigos Vamos lá Primeira coisa que vocês precisam entender é que a gente tem uma grande diferença entre o vômito e a regurgitação O que acontece? Se o animal vomitou, você vê que é aquele conteúdo que ele pôs para fora na boca Ele saiu, os grãozinhos da ração inteiro como se não tivesse sido digerido Ou se você costuma dar alimento natural ou comida caseira para o seu cão E você vê que ele vomitou a comida inteira sem digestão Isso foi uma regurgitação, tá? Então não é vômito Quando o quadro é de uma regurgitação, não tem tanto risco, não é tão perigoso Não significa tantos problemas Agora, se o seu cão acabou colocando para fora, pela boca Aquele quadro mais aguado Já num processo bem fétido, com odor mais forte Ou até mesmo um odor mais ácido, mais cítrico Realmente a ração já digerida A ração já meio amarelada, com aquela espuma meio amarelada Ou mesmo a carne ou o alimento Você vê que ele já está em processo de decomposição Já está em processo de digestão Isso realmente quer dizer que foi um vômito O vômito é classificado basicamente Quando o alimento do estômago já está em processo de digestão Com o suco gástrico que tem ali dentro do estômago Então isso é um pouco mais sério, é um pouco mais grave Quando você coloca o seu animalzinho dentro do carro O que acontece? É muito comum que você, com o movimento das curvas Ou mesmo a velocidade do carro O seu cão, ele acabe realmente ficando um pouco zonzo Ele acaba perdendo um pouco o senso da mobilidade E ele acaba se sentindo realmente um pouco nauseado Se fizer pouco tempo que ele tenha acabado de se alimentar É natural que ele acabe tendo realmente a regurgitação É um mecanismo de proteção e defesa do organismo Que ele fala, poxa meu, não está legal Eu acho que não dá para a gente fazer a digestão agora Põe para fora, porque eu preciso ficar com o organismo tranquilo Então a defesa do organismo faz com que ele coloque todo aquele alimento para fora Porque ele não pode ficar perdendo energia fazendo a digestão de um alimento Sendo que quando o animal começa a se sentir debilitado Começa a se sentir nauseado pela movimentação O organismo entende que é um processo de estresse para o corpo E por isso ele coloca para fora Ele não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo Agir com o corpo em um momento de estresse E ainda fazer a digestão de todo aquele alimento Geralmente o seu cão vomita por causa disso Assim que você coloca o seu animal no carro Ele sente aquele movimento, a movimentação, velocidade Faz com que realmente o seu animal vomite Existe um pequeno percentual de animais Que tendem a quase não vomitar Quando eles conseguem andar na parte de baixo do carro Ali bem no tapete, no assoalho do carro Por quê? Porque geralmente ali naqueles locais Eles não tem onde ancorar a visão Ou seja, eles estão olhando para pontos fixos dentro do carro Ele está olhando para o banco, para os seus pés Ao lado dele Isso faz com que ele não perceba tanto o movimento E a agitação do veículo quando ele está se locomovendo Existem outros animais Que se acaso ele ficar na janela Ele ficar olhando lá Ele vê árvore, árvore, árvore Vendo passar os postes, passar o movimento Ele coloca o ponto de visão em alguns locais Onde está em movimento Consequentemente o organismo entende que ele está andando De uma forma muito rápida E ele acaba perdendo um pouco o senso de equilíbrio E acaba realmente tendo as náuseas E vomitando Então isso é a primeira recomendação que eu dou É não carregue seu animal De forma com que ele consiga colocar a cabeça para fora Ou de forma com que ele consiga olhar pela janela Primeiro porque realmente existe a lei do nosso código de trânsito brasileiro Que proíbe com que um animal ande com a cabeça para fora Segundo porque ele pode acabar causando lesões no olho E terceiro porque vai acabar causando náusea E fazendo o seu animal podendo vomitar Essa questão também de andar olhando para fora Ela acaba sendo meio relativa Porque se você é acostumado a andar com o seu cão Com já bastante tempo É normal que seu cão realmente Acabe ficando mais acostumado a andar de carro Então ele acaba nem sentindo tanto essa percepção Agora se você nunca anda de carro E você chega num determinado dia E você fala não, vamos andar de carro, vamos passear Você coloca seu cachorro dentro do carro E você sai para andar Ele realmente vai se sentir desconfortável Porque ele não está habituado Não está acostumado a andar de carro Então consequentemente ele tende a passar mal Se você começa a fazer isso de forma frequente A tendência é que ele talvez não passe tanto mal Nas próximas vezes Isso vai tendendo a diminuir cada vez mais Então muita cautela, muita atenção Eu sempre recomendo que se você quiser fazer o transporte Do seu cachorro no seu carro O ideal é que primeiro você coloque ele dentro de uma caixinha de transporte Porque dentro da caixinha de transporte Ele vai ficar fechadinho, trancadinho ali Você passa o cinto de segurança pela caixinha de transporte Na alça Fazendo com que a caixa de transporte fique fixa e presa Ali, ele estando dentro da caixinha de transporte Primeiro, ele não vai fazer sujeira no seu carro Segundo, ele não vai sair Não vai ter riscos de se machucar Até mesmo se acaso o carro se envolver em algum tipo de acidente Você vai estar seguindo as normas do nosso Código de Trânsito Brasileiro E você também vai evitar essa possibilidade de ficar olhando o movimento externo E acabar sentindo nauseado por causa de visualização do ambiente externo Beleza, pessoal? Gostou das nossas dicas? Se inscreve no canal, por favor Se você realmente gostou dos nossos vídeos Se você realmente se sentiu ajudado pelas nossas dicas Dá um joinha, ajuda o nosso canal a crescer E por favor, compartilhe o nosso vídeo também Nas suas redes sociais Seja no Facebook, seja no Instagram Ou até mesmo no seu WhatsApp Compartilhe naquele grupo da família Que você ajuda muito o nosso canal a crescer E a gente continuar o nosso trabalho ajudando cada vez mais pessoas Tem mais dúvidas? Deixa aqui nos comentários que eu vou fazer o possível Para eu poder responder o seu comentário E gravar novos vídeos para eu poder trazer para vocês Se você quiser receber as nossas novidades Se inscreve, ativa o sininho E aqui embaixo na descrição A gente tem também um link da nossa lista VIP Que é o nosso site onde você vai colocar Seu nome, seu e-mail e seu telefone E por lá eu te aviso assim que eu tiver novos materiais Alguns e-books gratuitos Eu às vezes faço alguns materiais que eu gosto de distribuir gratuitamente para vocês Ou mesmo algumas lives que eu costumo fazer Então até mesmo inclusive a gente está disponibilizando Para quem se inscrever lá Para quem se cadastra lá Eu estou disponibilizando um check... Opa, está aqui meu... Checklist A gente vai disponibilizar um checklist como esse São os 11 passos para você poder manter a saúde do seu pet Se você quer receber um checklist como esse Basta você acessar aqui nas inscrições Aqui embaixo na descrição do vídeo Se inscreve lá, ali está a VIP do Dr. Arthur E você vai receber esse checklist no seu e-mail Beleza pessoal? Muito obrigado pela participação Obrigado, vejo vocês no próximo vídeo Obrigado, vejo vocês no próximo vídeo E aí